Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje venho trazer esse lindo barradinho, barradinho in love. Fiz essa adaptaçãozinha aqui para o pano de prato. Vocês que estão me acompanhando sejam todos bem-vindos, vocês possam se inscrever no meu canal. Nosso bom Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Quero aqui agradecer a Vanessa, que ela me permitiu gravar essa videoaula, Vanessa Marcondes. É muito maravilhosa que nosso bom Deus possa abençoar a sua vida, Vanessa, e gratidão por essa oportunidade. Então é isso aí, esse é o barradinho in love. Olha só que lindeza esse barradinho, minha gente. Fica maravilhoso. Como eu falei para vocês, eu estou pegando as encomendas, né? Como ele está incluído nas minhas encomendas, eu vim trazer aqui para vocês. E é isso aí, vamos passar agora para a parte dos materiais. O material que vamos utilizar é o tabaco 7311, minha charme, castanha 7625, cupido 3128, rosa candy 3526. Vamos utilizar cola, tesoura, agulha 2mm, e o meu pano, ele tem 50cm por 75cm, tá certo? Esse barradinho aqui nós vamos trabalhar os 50cm do nosso pano. Vamos passar agora para a parte do barradinho. do barradinho. Vou iniciar com a cor rosa candy. E para iniciar, fazer minha laçada inicial aqui, ó. E vamos fazer 113 correntinhas. eu vou fazer minhas 113 correntinhas aqui e já volto com vocês. Terminei aqui, ó, minhas 113 correntinhas e ficou assim. Eu não vejo problema e tá faltando um pouco aqui, porque conforme vai fazendo os coraçõezinhos, ele dá uma enlarguecida, entendeu? O barradinho. Aí sempre dá certinho aqui, tá bom? Vou laçar a minha agulha, vou vir aqui, ó, no quarto, na quarta correntinha. Uma, duas, três, na quarta e vou fazer um ponto alto. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Estamos com seis por conta das três correntinhas aqui, ó. Vai contar como se fosse um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, vamos fazer mais um aqui, ó, vamos ficar com sete pontos altos. Vamos subir seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, vamos descer aqui, ó, com pontos baixíssimos, vamos descer aqui, ó, vai pular essa primeira correntinha e vai vir, ó, na próxima, vai fazer um ponto baixíssimo. Na próxima, outro ponto baixíssimo, na próxima, outro ponto baixíssimo, na próxima, outro ponto baixíssimo e na próxima, outro ponto baixíssimo. Ficamos com cinco pontos baixíssimos. Vamos, ó, pegar essa parte aqui, ó, e trazer pra cá. Observe que a nossa linha que está aqui no nosso dedo fica atrás e vamos trazer aqui pra frente, ó. Vamos trabalhar toda essa lateral aqui, ó, ficou um, dois, três, aqui, ó. Vou pegar aqui, começar, ó, fazer um, um ponto baixo, um ponto baixo, meio ponto alto no próximo. Um, 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 um ponto alto no próximo. Tá vendo? Pra cada espacinho desse a gente fez um ponto, ó. Um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. Ficamos com essa alcinha aqui na ponta, ó. Tem uma alcinha aqui, ó. Vamos fazer, laçar nossa agulha duas vezes e fazer ponto alto duplo nessa alcinha, ó. Um, dois, e três pontos altos duplo, tudo dentro do mesmo espacinho da alcinha de cima, tá vendo? Agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas e vamos prender com o ponto baixíssimo no mesmo espacinho, ó. Já formou a primeira parte do nosso coração. Agora, vamos trabalhar toda essa lateral aqui, ó, descendo, tá certo? Vamos trabalhar toda essa lateral descendo, fazendo os mesmos pontos que a gente fez lá de cá. Só que a diferença é que a gente fez quatro correntinhas, esse lado nós vamos fazer cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos laçar nossa agulha duas vezes, vim aqui, ó, no mesmo espacinho. E vamos fazer nosso ponto alto duplo. Um, no mesmo espacinho, dois, no mesmo espacinho, três. Observe que foi tudo no mesmo espacinho, ó. Os três pontos altos duplos de minhas quatro correntinhas, cinco correntinhas e três pontos altos duplos, tudo aqui no mesmo espaço. Agora, vamos voltar descendo, pegando aqui, ó, que a gente fez o ponto alto, a gente faz o ponto alto. Aqui, a gente fez meio ponto alto, a gente faz meio ponto alto desse lado e aqui, um ponto baixo. Laço a agulha, venho aqui no espaço, que eu fiz um ponto alto do outro lado e faço um ponto alto. Laço a agulha, no mesmo espaço que a gente fez meio ponto alto, venho aqui e faço meio ponto alto. No mesmo espaço que a gente fez um ponto baixo, faço um ponto baixo. Tá vendo? Já formou o nosso coraçãozinho. Vamos vir aqui, ó, nesse último ponto alto que fizemos. Vamos pegar nessa alcinha aqui, nessas duas alcinhas e vamos fazer um ponto baixíssimo. Dá uma apertadinha pra que o coração fique firme. Agora, vamos fazer um ponto alto na próxima correntinha. Dois. Na próxima correntinha. Vai ser um ponto alto pra cada correntinha. Vamos ficar, no total, com mais 14 pontos altos. Tá certo? Vou fazer meus 14 pontos altos aqui e já volto com vocês. Fiz aqui, ó, nesse último que formou 14 pontos altos, vamos fazer mais um coração. Tá certo? Vou fazer mais um aqui com vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos virar e descer com pontos baixíssimos. Pulo essa última correntinha, ó, e venho aqui, ó. Uma, um ponto baixíssimo. Dois. Três. Quatro. E cinco. Tá vendo? Chegamos aqui embaixo. Agora, vamos passar esse motivo pro lado de cá. Olha, como é que fica, tá vendo? E vamos trabalhar essa lateral aqui, ó. Nesse primeiro... Nesse primeiro aqui, ó, vamos fazer um ponto baixo. No segundo, meio ponto alto. No terceiro aqui, ó, um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. Agora, vamos dar a laçada na agulha duas vezes. Vamos vir aqui nessa alcinha que fica aqui, ó. E vamos trabalhar nossos três pontos altos duplos e quatro correntinhas. Um. Laçado, duas laçadas na agulha. Dois. E três. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui, ó, no mesmo espacinho e faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laçada na agulha. Duas laçadas na agulha. Venho aqui, ó, no mesmo espacinho que fizemos. Já vamos trabalhar e lá de cá, ó. Tá vendo? Vamos trabalhar o outro lado. Vamos fazer... Repetir tudo de novo. Tudo que a gente fez desse lado de cá. Um ponto alto... Um ponto alto duplo. No mesmo espacinho, outro ponto alto duplo. No mesmo espaço, outro ponto alto duplo. Agora, vamos trabalhar esses aqui, ó. Um ponto alto no mesmo lugar que a gente fez o ponto alto do outro lado. Meio ponto alto no mesmo lugar que a gente fez o meio ponto alto do outro lado. E um ponto baixo no mesmo lugar que a gente fez o ponto baixo do outro lado. Ó, nosso coraçãozinho. Agora, a gente vem aqui, ó, nessas duas alcinhas do último ponto alto que fizemos. E vamos fechar com um ponto baixíssimo. Lembrando de apertar um pouco para que o coração fique bem firme. Vamos repetir aqui, ó. Nossos 14 pontos altos para cada correntinha aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Esses três vai servir de separação entre um coração e outro. Agora, no... Quatorze. Que vamos fazer outro coração. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Aí, volta com ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer o meu aqui, ó, e já volto com vocês, tá certo? Terminando aqui essa carreira, pessoal, ficamos com oito corações, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vou vir aqui, ó, já fiz meu ponto baixíssimo aqui pra prender o coraçãozinho, laço minha agulha e vou fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ficando assim, no mesmo tanto de ponto que a gente fica desse lado, nós ficamos no início, seis pontos. Vou fazer uma correntinha e vou alongar esse fio para cortar. Vamos dar início à nossa próxima carreira. Que já vai ser com outra cor. Vai ser com o rosa cupido. Já dei aqui, ó, minha laçada inicial. Começando aqui pelo avesso, tá, pessoal? Eu já vou pegar, ó, esses dois fios aqui e já vou vir escondendo aqui pra depois fazer o arremate. O avesso. Uma, duas, três correntinhas. No próximo, essas três correntinhas já equivalem a um ponto alto, dois pontos altos. Já vou vir encaminhando com essas duas alcinhas aqui, ó. Três. Quatro. Cinco. E seis. O mesmo tanto de ponto. Que nós ficamos. Esse coração, ó, vai vir aqui pra frente, tá? Ele não vai ficar pra trás. Lembrando que nós estamos trabalhando do lado avesso. Vamos fazer uma correntinha. Pular o coração, esse ponto alto aqui que tá preso no coração. E vamos vir aqui, ó. E vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Um. Dois. 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 Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, oito, nove, dez, já coloco meu coração aqui pra frente, ó, dez, onze, doze, e aqui, ó, no pezinho aqui, ó, treze. Treze pontos altos, separação, tá vendo? Olha como é que fica. Esse daqui depois a gente arremata. Vamos fazer uma correntinha e repetir isso aqui por toda a carreira, vamos ficar com treze pontos altos de separação, tá certo? Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Finalizando o meu aqui, ó, pessoal, já fiz uma correntinha pra pular o coração, vou vir aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, e seis naquelas correntinhas que a gente usa pra subir. Vou fazer uma correntinha, virar o trabalho, tá vendo? E vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto, vou fazer um ponto baixo e vou subir duas correntinhas pra formar a vez no ponto alto. Agora, vamos trabalhar o lado direito. Fazer, aqui já conta como um ponto alto, dois, três, três, quatro, cinco, e seis. Seis pontos altos. Agora, vamos prender esse coração, ó, pra ele não ficar assim solto, vamos prender aqui, ó, na parte de trás. Tem essas duas alcinhas aqui, ó. Nós vamos passar por elas, essas duas alcinhas. E vamos fazer... Puxar... Um ponto baixíssimo, tá vendo? E vamos continuar aqui, ó, fazer um ponto alto aqui atrás, ó. Continuar nesses pontos aqui que a gente fez. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis. Seis pontos altos. Agora, no sétimo, vamos fazer um coração. No sétimo, tá vendo? Vai ficar um coração no sétimo e depois vai vir mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Vamos lá, fazendo aqui, ó. Um, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Pulo a primeira correntinha, venho aqui na segunda. Vamos descer com ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixíssimos. Vamos pegar esse motivo, trazer ele pra cá, ó. Do lado de cá. E vamos fazer um ponto baixo. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Um ponto alto. E aqui, ó. Nessa alcinha que fica aqui na ponta, ó. Nós vamos trabalhar os nossos pontos altíssimos. Pontos altos duplos. Eu aprendi ponto altíssimo, desde pequena. Só que é ponto alto duplo. Um. Dois. Dois. Três. Três pontos altos duplos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Voltamos aqui, ó. No primeiro ponto. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Ou cinco correntinhas. Volta aqui, ó. No mesmo espacinho. Vamos fazer um ponto alto duplo. Dois pontos altos duplos. No mesmo espacinho. Três pontos altos duplos. No mesmo espacinho. Agora, vamos fazer um ponto alto. Nesse espaço aqui que a gente fez o ponto alto do lado de cá. Um meio ponto alto. Nesse espaço que a gente fez meio ponto alto do lado de cá. E uma, um ponto baixo. No mesmo lado que a gente fez o ponto baixo. Formando o nosso coração, tá vendo? Vamos pegar nessas duas alcinhas aqui, ó. Do último ponto alto que fizemos. E vamos fazer um ponto baixíssimo bem apertadinho. Aí, vamos seguir aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Chegou aqui, ó. Vamos pegar essas duas alcinhas desse coração aqui atrás dele, ó. Para prender ele aqui no barradinho. Com um ponto baixíssimo. Damos a laçada. E vamos continuar, ó. Um. Aqui atrás. Nesses pontos aqui, ó. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. E seis. Aí, no sétimo, que vamos fazer outro coração. Vamos fazer assim por toda essa carreira. Observando, gente. Que nessa carreira aqui, vamos ficar com... A quantidade de corações vai ser diferente dessa primeira, ó. Porque aqui, ó. Não fizemos o coração. Viemos pra cá. Então, vamos ficar com um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete corações. Não com oito. Essa aqui, a gente ficou com oito. E nessa aqui, ó. Vamos ficar com sete, tá certo? Façam aí de vocês. Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Terminando aqui com vocês, ó. Pessoal, já fiz meu último coraçãozinho aqui. Já fiz os seis pontos altos. Venho aqui, ó. Atrás. E vou pegar essas duas alcinhas aqui do coração, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. Laço minha linha na agulha. E vou fazer os últimos seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vou fazer uma correntinha. E vou alongar esse fio aqui, ó. E vou cortar ele. Agora, vamos passar pra próxima carreira. Que vai ser do nosso lado avesso de novo. Já fiz aqui a minha laçada inicial. Vou trabalhar do lado esquerdo, agora. Já vou prender essas duas alcinhas aqui, ó. Faço um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas. Pra contar como se fosse um ponto alto. Venho no próximo ponto alto. E vou fazer mais um ponto alto. No próximo, mais um. No próximo, mais um. No próximo, mais um. No próximo, mais um. Deixa eu ver quantos já temos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pessoal, vocês lembram do ponto baixíssimo que fizemos pra prender o coração aqui, ó. Ele tá bem aqui, ó. Vamos ter que trabalhar nele também. Para formar treze pontos altos aqui, ó. Ah, esqueci de pegar as correntinhas. A linha. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E aqui, ó. No pezinho do coração, ó. Tem esse ponto que a gente vai trabalhar também, ó. E treze. Treze pontos altos. Aí, eu já vou deixar essas duas aqui, ó. Pra depois arrematar. Vamos fazer repetição agora de carreira. Uma correntinha. Vou vir aqui no próximo ponto. Vou fazer um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aqui, ó. No ponto baixíssimo que a gente fez pra poder prender o coração. Fazemos um ponto alto. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E treze aqui, ó. No pé do coração. Esse coração a gente passa aqui pra frente, ó, gente. Não fica pra trás, tá? Treze. Uma correntinha. E assim, vamos fazer por toda a carreira, tá certo? Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Finalizando aqui, ó. Já tenho seis pontos altos. Vou vir aqui, ó. Nesse ponto baixíssimo que fizemos para prender o coração. Vou fazer sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho. Agora, vamos repetir essa carreira aqui, ó. Vamos ficar com oito coraçõezinhos. Vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. E vou fazer aqui mais cinco pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Formando seis com essas correntinhas aqui iniciais, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, vamos fazer o coração. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vamos trabalhar essa lateral aqui, ó. Com pontos baixíssimos. Vamos ficar com cinco pontos baixíssimos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Vamos, ó. Ó o meu movimento. Observe. Pegar aqui, ó. Esse motivo que fizemos e vamos passar pro lado de cá. E vamos trabalhar essa lateral aqui, ó. Um ponto baixo. Meio ponto alto. Um ponto alto. Laço a linha na agulha duas vezes. Vamos vir nessa alcinha que fica aqui, ó. E vamos trabalhar três pontos altos duplo. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. De novo. Um, dois e três. Um, dois, três. Quatro correntinhas. Voltamos no mesmo espacinho. Então, fazemos um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos trabalhar essa lateral aqui agora. E vamos fazer um ponto alto duplo. Dois pontos altos duplo. Três pontos altos duplo. Tudo no mesmo espacinho. Vamos vir no próximo e fazer um ponto alto. Na mesma direção que fizemos o ponto alto do lado de cá. Um ponto. Meio ponto alto. Na mesma direção que fizemos o do lado de cá. E um ponto baixo. Na mesma direção que fizemos o do lado de cá. Vamos vir aqui nesse ponto. No último ponto alto que fizemos. Vamos pegar essas duas alcinhas. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Bem apertadinho. Para segurar esse coração. Tá vendo? Agora vamos continuar aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vamos prender o coração. Nessas duas alcinhas aqui, ó. Que tem aqui. Vamos pegar essas duas alcinhas. Uma. E duas. Vamos fazer um ponto baixíssimo e continuar, ó. Um. Dois. Aqui atrás, ó, gente. Tá vendo? Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. E no sétimo, vamos fazer mais um coração. Vai ficar na mesma direção desse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Tá na direção desse. Tá ficando assim. Esse barretinho é muito lindo, gente. Vamos fazer aqui mais um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vira o trabalho. Vamos. Vamos descer com pontos baixíssimos. E repetir o mesmo coração. Assim, vamos fazer por toda a carreira, gente, ó. Seis aqui. No sétimo coração. Mais seis pontos altos aqui. Quando chegar no seis aqui, vocês vão prender o coração. Com um ponto baixíssimo. E continuar assim por toda a carreira. Eu vou fazer a minha aqui e já volto. Finalizando aqui, ó, pessoal. Já fiz meu coração. Já prendi aqui nesse ponto alto com um ponto baixíssimo. Vamos fazer seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vamos fazer uma correntinha. Puxar o nosso fio. E vamos cortar ele. Vamos trabalhar do lado avesso o nosso trabalho. Agora, vamos pegar a cor mais escura, tabaco. Vou dar minha laçada aqui, ó. Inicial. E vamos pegar aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto. Lá do avesso, tá, pessoal? Vamos passar essas duas alcinhas que tem aqui, ó. Aí, vamos prendendo. Fazer um ponto baixo aqui, ó. Subir duas correntinhas. E vamos seguir fazendo ponto alto para cada ponto alto. Duas. Três. Quatro. Cinco. E seis aqui no pezinho do coraçãozinho. Ó. Dois, quatro, seis. Isso aqui conta como se fosse um ponto alto. Uma correntinha. Uma correntinha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Baixíssimo. Baixíssimo que fizemos para prender o coração e fazer um ponto alto. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E treze. Uma correntinha. Vou vir aqui, ó. No próximo ponto. E repetir. Todo. Tudo de novo. Assim, vamos fazer. Por toda essa carreira. Os treze pontos altos. Treze. Lembrando que temos que fazer um ponto alto em cima desse ponto baixíssimo que fizemos para prender o coraçãozinho. Para dar os treze pontos certinhos. Tá bom? E aí, ó. A gente vem trabalhando. Coloca o coração para frente do nosso trabalho. Lembrando que estamos trabalhando o lado avesso. Uma correntinha. E vamos seguir assim. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês, tá certo? Finalizando aqui, ó. Essa carreira com vocês. Já fiz meu... Uma correntinha. Pulei o coraçãozinho. Um ponto alto. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vou fazer uma correntinha. Vou virar o meu trabalho. Agora sim, vamos trabalhar na frente. Essa carreira aqui não vai ter mais coraçãozinho. Você já terminou. Esse barradinho é muito... Simples de fazer. E fica muito lindo. Dois. Três. Eu fiz aqui, ó. Um ponto baixo, duas correntinhas. No próximo, vamos seguindo com pontos altos. Quatro. Cinco. E seis. Vamos prender esse coração aqui, ó. Pegar essas duas alcinhas. Dele. Essa e essa. Prender com ponto baixíssimo. E vamos fazer ponto sobre ponto agora, porque não teremos mais coraçõezinhos. Trabalha isso aqui, ó. Ponto sobre ponto. Dois. Três. Quatro. Pontos altos, né? Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze. E treze. E treze. Vamos prender o coração. Prender esse coração aqui, ó. Por trás. Com um ponto baixíssimo. E vamos seguindo... Por toda a nossa carreira de novo. Mais treze pontos altos. Treze pontos altos. Sem o coração, porque agora não vamos fazer mais coração. Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Finalizando aqui, ó. Já prendi meu coração. Já fiz um ponto alto. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. E seis. Uma correntinha. Vou alongar o fio. E vou cortar. Agora, pessoal, vamos voltar com essa primeira cor aqui, que é o rosa candy. Laçadinha inicial. Vamos trabalhar o lado direito agora, tá? Vamos ir aqui na terceira correntinha. Vamos fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. E vamos... Seguir essa carreira. Fazendo ponto sobre ponto. Ela vai ser toda de ponto alto. Ponto sobre ponto. Lembrando que temos que trabalhar aquele ponto... Baixíssimo. Que fizemos para prender o coração. Ele tá bem aqui, ó. Temos que trabalhar nele também, fazendo um ponto alto. E essa carreira será toda de ponto sobre ponto, tá certo? Eu vou fazer a minha aqui. E já volto com vocês. Terminei aqui, pessoal, minha carreirinha toda em ponto alto. Vou fazer uma correntinha. Virar o meu trabalho. Fazer um ponto baixo. Em cima do primeiro ponto alto. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos pular dois pontos altos. No terceiro, vou fazer um ponto baixo. Gente, no final, vão ficar faltando três pontos. Eu vou fazer essa diminuição aqui, ó. Com vocês, tá certo? Pra dar certinho quando a gente chegar lá. É... No final aqui, ó. Nessa lateral aqui, tá bom? Vocês fiquem atentos à explicação. Aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular dois pontos altos. No terceiro, vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular dois. No terceiro, vou fazer um ponto baixo. Agora, vou laçar a minha agulha. Vou pular só um ponto alto. No próximo, vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar a minha agulha. Volto aqui, ó. No mesmo ponto alto. E vou fazer outro ponto alto. Vou pular só um ponto alto. E venho aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular dois pontos altos. No terceiro, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular dois pontos altos. No terceiro, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular dois pontos altos. No terceiro, vou fazer um ponto baixo. Agora, vamos fazer outro vezinho aqui. Outro vezinho aqui desse. Vamos pular um ponto alto. Vamos fazer... No próximo, vamos fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No mesmo espacinho, vamos fazer outro ponto alto. Vamos ficar com esse vezinho. Vamos pular um ponto alto. E no próximo, vamos fazer... Um ponto baixo. Agora, vamos começar a diminuições. Pra dar certinho quando a gente chegar lá no final. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular dois pontos altos. Vou vir aqui no terceiro e vou fazer um ponto baixo. Uma. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou pular só um ponto alto. No segundo, no próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou pular dois. No terceiro, vou fazer um ponto baixo. Observe que a gente já fez a primeira diminuição, né? Vou laçar a minha agulha e vou pular um ponto alto. No próximo, vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar a minha agulha. No mesmo espacinho, volto e faço um ponto alto. Vou pular um ponto alto. E no próximo, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular dois. No terceiro, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular só um ponto alto. No próximo, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois. No próximo, vou fazer um ponto baixo. Observe que já fizemos a segunda diminuição. Uma foi nesse, outra nesse. Agora, vamos laçar a nossa linha na agulha. Vamos pular um ponto baixo ou um ponto alto. E vamos fazer um ponto alto no próximo ponto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto no mesmo espacinho. Vou fazer um ponto alto. Formando assim o Vzinho. Vou pular um ponto alto. No próximo, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular dois pontos altos. No terceiro, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular um ponto alto. No próximo, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular dois pontos altos. No terceiro, vou fazer um ponto baixo. Observe que já fizemos três diminuições. Uma, duas, três. Agora, vamos seguir normalmente, sem diminuir, porque não precisamos mais diminuir. Já temos os três pontos que ia faltar aqui na ponta. Vamos pular só um ponto baixo. Vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto no mesmo espacinho. Fazer um ponto alto. Pulo um ponto alto. No próximo, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois. No terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois. No próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois. No próximo, um ponto baixo. Pulo só um e vou fazer o Vzinho. Vamos seguir assim agora por toda a nossa carreira, tá certo? Vou fazer a minha aqui e já volto. Lembrando que não precisa mais diminuir. Agora, vamos pular para as correntinhas dois pontos baixos. Pulando dois, tá certo? E só para quando for fazer o Vzinho que a gente vai pular só um. Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Finalizando o meu aqui, ó, gente. Vamos ver, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vamos pular dois. No terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vamos pular dois. No terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E nessas correntinhas que a gente usou para subir, ó. Outro ponto baixo. Dá certinho, tá vendo, pessoal? Fica três argolinhas. Vamos fazer uma correntinha. Virar o nosso trabalho. Vamos fazer um ponto baixo. Aqui, ó. Nesse ponto baixo que a gente fez. Vamos ficar com oito. Deixa eu ver. Ó. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Vzinhos. Tá certo? Que vão se transformar em lequinhos. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos pular esse espacinho aqui. Vamos vir no próximo. E vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vamos no próximo espacinho e fazer um ponto baixo. Vamos ficar só com dois espacinhos agora. Vamos fazer nove pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Vamos vir aqui, ó. Nesse primeiro espacinho, vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo. E vamos repetir o nosso lequinho aqui, ó. Então, um, com nove pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. No espacinho, um ponto baixo. Vamos fazer assim por toda essa carreira. Vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Finalizando aqui com vocês, pessoal. Três correntinhas. Venho aqui nesse espacinho. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas. Venho aqui, ó. No ponto baixo e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Viro o meu trabalho. Vamos fazer um ponto baixo em cima do ponto baixo. Uma, duas... Três correntinhas. Vou pular esse espacinho. Vou vir no próximo. Vou fazer um ponto baixo. E vou laçar a minha linha na agulha. Vou fazer um ponto alto. Para cada ponto. Um ponto alto. Uma correntinha de separação. Um ponto alto. Para cada ponto alto desse lequinho aqui, ó. E vou separar por uma correntinha. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Vamos ficar no total com nove pontos altos separados por uma correntinha. Tá vendo? Nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos fazer um ponto baixo no primeiro espacinho. Três correntinhas. Um ponto baixo. Vamos fazer assim, pessoal. Por toda essa carreira aqui. Ficando com nove pontos altos separados por uma correntinha. E um espacinho. Tá certo? Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Finalizando aqui com vocês, pessoal. Vou prender meu lequinho aqui nessa argolinha. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. E vou fazer um ponto baixo. Em cima desse ponto baixo que a gente fez pra iniciar. Vou fazer uma correntinha. Alongar o meu fio. E vou cortar. Agora, vamos passar pra essa parte aqui, ó. Vamos começar essa parte do lado avesso. Mesma cor da linha, vamos fazer a laçada inicial. Vamos vir aqui, ó. Do lado avesso. Vamos pegar naquelas três correntinhas que a gente fez. Pra iniciar, pra subir, né? Vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E vamos pular aqui, ó. Um, dois, três. Vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois, três. No terceiro, vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois. No terceiro, vamos pular dois. No terceiro, fazer um ponto baixo. Tá vendo como é que vai ficando? Agora, nesse aqui, ó. Vamos fazer exatamente como fizemos aqui, ó. Nesse. Só que temos que lembrar que quando chegar aqui, ó. Na direção dessas diminuições que fizemos. Desse lado de cá. Vamos ter que fazer também aqui. Pra os lequinhos não ficarem em direções diferentes, entendeu? Aqui a gente vai fazendo normal. Quando chegar naquela parte que a gente fez a diminuição. Aí, a gente começa a diminuir também. Esse lado de cá. Que são três diminuições, né? Pra dar certo lá na ponta. Vamos fazer uma correntinha. Vamos pular o lequinho. Vou pular um ponto alto. E vamos fazer nosso ponto V. Um, dois, três, quatro. Volto aqui, ó. No mesmo espaço. E vamos fazer outro ponto alto. Pular um. Vem no próximo. Um ponto baixo. Vamos fazer essa repetição até o final da carreira. Uma, duas, três. Lembrando que quando chegar naquela parte. Que a gente... Fez a diminuição. A gente também, nesse lado de cá, vamos fazer a diminuição. Vamos ficar assim. Três espacinhos. Ponto V. Três espacinhos. Lembrando que pro ponto V, só pula um ponto alto de cada lado. E pros... As alcinhas aqui, ó. Pula só dois pontos altos. Tá bom? E no terceiro faz o ponto baixo. Vou fazer o meu aqui e já volto. E pessoal, finalizando aqui, ó. Fiz três correntinhas. Um, dois, três. Pulo dois. Ó como fica certinho aqui no final, né? Fica exatamente como a gente fez do outro lado. Uma correntinha, viro o meu trabalho. Vou vir aqui e fazer um ponto baixo. Em cima do ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular essa alcinha. Vou vir na próxima. Uma, duas, três correntinhas. Venho na próxima. Ficando com duas alcinhas. Essa aqui a gente pula. A gente vai ficar com duas. Vamos colocar nove pontos altos aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Coloquei nove pontos altos. Vou vir aqui na primeira alcinha e fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima alcinha, outro ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima alcinha, outro ponto baixo. Vamos ficar com nove pontos altos e duas alcinhas. Aqui, ó. De separação. Vou fazer o meu aqui e já volto. Finalizando aqui com vocês, vamos ficar com dois, duas argolinhas. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas. Passa uma correntinha. Vou virar o meu trabalho. Fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular esse espacinho. Vou vir no próximo. Vou fazer um ponto baixo. Vou laçar minha linha na agulha. E vamos fazer exatamente como fizemos do outro lado. Um ponto alto. Para cada ponto desse aqui, ó. Uma correntinha de separação. Um ponto alto. 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 e vamos ficar com nove pontos altos separados por uma correntinha. Vamos prender aqui, ó, no primeiro espacinho com um ponto baixo, fazer uma, duas, três correntinhas, outro ponto baixo. Vamos fazer assim por toda a nossa carreira e já volto com vocês. Finalizando aqui, ó, pessoal, fiz três correntinhas, vou fazer um ponto baixo em cima do meu ponto baixo, uma correntinha, vou virar o meu trabalho, fazer um ponto baixo em cima do ponto baixo que fizemos, uma, duas, três correntinhas, vou voltar aqui, ó, nessas duas alcinhas aqui, e vou formar o meu picô, e vou fazer um ponto baixo dentro da argolinha, ó. Um ponto baixo aqui, ó, dentro do primeiro espacinho do leque, e vamos fazer outro picô. No próximo, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, venho aqui dentro dessas duas alcinhas, faço um ponto baixo, o meu picô vem no próximo espacinho, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, e vou voltar aqui, ó, vou voltar aqui, ó, fazer o meu picô, e vamos fazer assim por toda o lequinho, três correntinhas, picô, no próximo, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, faço o meu picô, e vamos ficar com nove, com nove não, peraí que eu vou contar, um, dois, três, três correntinhas, volto aqui, ó, picô, pronto, vamos ficar com, tirando esse aqui, que é dessa alcinha aqui, ó, vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete picôs, tá bom? Então, vamos vir aqui nessa, nesse espacinho que temos, entre um lequinho e outro, fazer um ponto baixo, e já vamos entrar aqui, ó, no primeiro espacinho do leque, pra fazer tudo de novo, tá certo? Vamos fazer assim por toda a carreira, depois eu volto pra gente fazer essa lateral aqui, ó, voltando aqui, ó, pessoal, já tô aqui finalizando o meu, vou fazer um ponto baixo aqui no espacinho, vou fazer o meu picôzinho, vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo, e fazer um ponto baixo, fazer uma correntinha, no mesmo espacinho, vou colocar outro ponto baixo, e vamos trabalhar essa lateral aqui, ó, tá bom? Vamos fazer um, dois, três, pra formar o picô, volto aqui nessas duas alcinhas, picô, venho aqui, ó, nesse espacinho, e vou colocar um ponto baixo, e já vou prendendo esse aqui, ó, um, dois, três, picô, venho nesse, coloco um ponto baixo, um, dois, três, um ponto baixo no próximo, um, dois, três, um ponto baixo aqui, ó, no próximo, um, dois, três, um picô, um ponto baixo no próximo, um, dois, três, o picô, um ponto baixo aqui, um, dois, três, picô, outro ponto baixo aqui, ó, tá percebendo que pra cada carreira dessa, ó, a gente vai colocar um ponto baixo pra prender o picô, um, dois, três, picô, um, dois, três, eu vou pegar agora, ó, e vou prender essa linha aqui, ó, pra depois fazer o arremate, um, dois, três, o picô, vamos vir aqui, ó, de novo, nessa aqui, que a gente fez no início aqui, ó, vamos fazer aqui de novo, um, dois, três, e o picô aqui em cima desse, ou, o ponto baixo em cima desse ponto baixo aqui, ó, vamos fazer uma correntinha, outro ponto baixo, e vamos começar a trabalhar exatamente como a gente fez desse lado de cá, o picô, prendo ele aqui nessa alcinha desse espacinho, e já venho aqui pro meu lequinho, repetindo tudo o que a gente fez desse lado aqui, ó, lembrando aqui, vamos contar quantos que ficou aqui na lateral, né, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, deixa eu conferir se é dez mesmo, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze picô, a gente fica aqui nessa lateral aqui, tá certo? Eu vou fazer o meu aqui, e já volto com vocês. Finalizando aqui, ó, meu último picô, venho aqui, ó, e prendo nesse último ponto baixo que fizemos, ó, fazer uma correntinha, e venho aqui, ó, no ponto baixo que a gente fez pra formar o picô, faço um ponto baixíssimo, vou alongar o meu fio, vou cortar, vou passar esse fio aqui pra trás, pra arrematar. Observe que eu fiquei com onze picôzinhos também nesse lado, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Bom, a gente tem que fazer exatamente como fez do outro lado, como eu ensinei, tá bom? E aqui, nesse aqui, ó, vai ter um, essa linha aqui, ó, eu vim com ela até aqui em cima pra poder arrematar com esse, e essa aqui, ó, eu vou passar aqui e vou arrematar com esse que fica aqui, ó, tá certo? Agora vamos passar a parte aqui, ó, os corações já estão tudo assim, ó, né? Tudo emborcadinho. Como é que a gente vai resolver isso? Eu vou usar a minha cola, essa cola aqui, ó, vou colocar a cola aqui atrás, ó, ai, saiu bastante. E vou fazer essa, pra que os corações não fiquem todo emborcadinho assim, ó, tá bom? Ó, quem quiser fazer com cola quente também pode, tá certo? Vou fazer o meu aqui, colar todos aqui e já volto, pra gente dar continuidade. Então, pessoal, já terminei de colar, olha só como é que fica. Esse barradinho é a coisa mais linda, gente. E já colei aqui também no pano de prato, pra adiantar, porque senão o vídeo tá ficando muito longo. É só vocês pegarem do lado do avesso, gente, e passar a cola, aqui no barradinho. Cola primeiro essa parte, deixa o pano retinho, cola primeiro aqui, ó, aí você deixa fixar bastante, depois você vem do lado do avesso, tá? Passando cola, ó, aqui, ó, nas laterais todas, passa um pouquinho de cola aqui, um pouquinho aqui, e aqui também, ó, na barrinha, você passa cola, e vem colando, ó, como é que fica certinho, como eu falei que ele, ele dá uma cedida conforme a gente vai fazendo o barradinho, no meu caso, cede, né? Eu acho que, ao menos de vocês, cede, dependendo do ponto, mas fica certinho, ó. Se ficar um pouquinho menorzinho, não tem problema, vocês vão ajeitando, ó, com a mão, que dá certo, e fica assim, ó, maravilhoso. Vou passar agora para a parte aqui, ó, dessa lateral, como que vamos fazer? Vamos vir aqui, ó, com nossa linha rosa candy, que é a mesma cor que fizemos aqui, ó. Eu deixo um pouco de linha a mais para fazer o acabamento, né? O arremate. Venho aqui, ó, na minha lateral, pego aqui no pano de prato, ó, faço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, faço meu picô, venho aqui, ó, no pano de prato, e fecho com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui, nesses dois pontos, passo, faço um ponto baixo, venho aqui no pano de prato, ó, um ponto baixo, venho aqui, ó, um, dois, três, vou fazer assim, ó, por toda a lateral do meu pano, tá certo, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês como fazer o arremate logo, fazendo fazer exatamente a mesma coisa do outro lado, pego essa linha aqui, e vou fazer o arremate, essa aqui é a minha agulha de tapeceiro, eu gosto bastante de fazer esse trabalho, venho aqui atrás, ó, e vou dar um nozinho aqui no picô, passo aqui, ó, por dentro da bainha do meu pano de prato, vou passando a linha, a agulha, tomando cuidado, observando para ver se não saiu do outro lado, tá vendo? Vou passando aqui, ó, por toda a extensão da minha bainha, para esconder esse fio e ficar um arremate bonito, né? Ó, não vai dar para ver nada, gente, fica muito imperceptível. Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês para a gente finalizar. Finalizei o meu aqui, pessoal, fiz desse lado aqui, ó, exatamente como eu fiz desse lado, cheguei aqui, ó, fiz um ponto baixíssimo, pegando esse barradinho, fiz um ponto baixíssimo aqui, dei um nozinho aqui atrás e passei toda a linha aqui na bainha. E esse é o resultado de hoje do nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado, nosso bom Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, quem for vender possa abençoar suas vendas, vocês possam conseguir fazer, espero que tenham entendido. É isso aí, um abraço e até a próxima.